Por meio de uma denúncia anônima, refrigeradores extraviados de uma carga furtada no valor de R$ 100 mil foram apreendidos pela Polícia Militar. Esse caso foi registrado na cidade de Itinga, no Vale do Jequitionha, por isso eu volto a conversar ao vivo com o repórter Miguel Brás, que vai responder, entre essas perguntas, outras perguntas também. Esses refrigeradores, Miguel, inclusive, eram de marca, né? Exatamente, Saulo. De marca, viu? Esses refrigeradores foram furtados com a carga de R$ 100 mil. Saulo, na semana passada a gente trouxe uma ocorrência de uma pessoa que comprou um veículo por um valor bem abaixo da tabela. E isso gerou dor de cabeça para o comprador. Mas, neste caso, a dor de cabeça foi em dose dupla. Isso porque dois homens de 44 e 46 anos foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil. Eles explicaram para a Polícia Militar que compraram todos os equipamentos de algumas pessoas. E o preço oferecido foi bem abaixo do valor de mercado e ainda não possuía nota fiscal e nem tinha nenhum comprovante de venda. Então, a Polícia Militar ainda faz os trabalhos para identificar os responsáveis por este furto, por esta carga, por estes refrigeradores furtados na cidade de Itinga. Então, qualquer informação também, Saulo, pode ser repassada para o telefone, para os telefones 181 e 190 da Polícia Militar. Eu volto com você, Saulo. Ok, Miguel. Obrigado pelas suas informações aqui no MG Record. Até amanhã, 5 para 7, viu?